Os Cavaleiros derrotaram seis dos sete Guerreiros Deuses, e assim obtiveram seis das sete Safiras de Odin. O único Guerreiro Deus restante era Siegfried de Dolby, da Estrela Alpha. Porém, esse era o inimigo mais forte, o mais temível dos Guerreiros Deuses. Siegfried era o maior herói das lendas do Norte Europeu. Lá está o Deus de Asgard! Odin! Então ele deve ter a Espada de Balmung! Para restaurar a consciência de Hilda, temos que derrotar os Guerreiros Deuses, e assim obter essa espada! Quem é você? Sou Siegfried de Dolby, a Estrela Alpha! Não esperava que os Cavaleiros de Atena chegassem tão longe. Permita-me parabenizá-lo, Pegasus. Sinto muito, mas o que quero de você, Siegfried, é a sua Pedra Guardiã, a sua Safira de Odin! Quando tivermos isso, poderemos salvar Atena e restaurar a consciência de Hilda! Alguém colocou o Anel de Nibelungo no dedo da Hilda! Ela está sendo manipulada! É impossível! A Srta. Ilda é a representante de Odin na Terra! Quem seria capaz de manipulá-la? Chega de mentiras! Você parece já estar bem ferido, mas não pouparei esforços! Como é que é? Eu vou fazer você começar a se arrepender de ter pensado e pegar leve comigo! Tome isso! Meteoro! De Pegasus! O quê? Meu meteoro de Pegasus foi dispersado antes mesmo de atingi-lo! Um ataque desses nem precisa ser desviado! Seiya! Seiya! Você está bem? Quer dizer que ele é o último dos guerreiros deuses? Então nós o derrotaremos juntos! Cruze esta linha e você morrerá! Você acha mesmo que pode me derrotar? Mutem! Eu vou torrar vocês! Eu vou torrar vocês! Pelo menos vou acabar com você! Um único golpe! Vem da mão! Do... Dragão! Dragão! Vem da mão! Sinta! Uma terra das asas de Fênix! Nocaute! Vencedor! Aonde eu vou é problema só meu! Talvez eu devesse ter lutado mais! Você acha mesmo que me derrotou? Que ingênuo! Aaaaaah! Não é possível! Ele sofreu todos os nossos ataques! Mas ainda não conseguimos sequer arranhá-lo! Seiya! Amigos! Iki! Não se preocupe com a gente! Siegfried é o último guerreiro deus! Se conseguimos derrotá-lo, Atena estará salva! Não temos mais tempo, Shiryu! Eu jurei cumprir minha missão, mesmo que isso signifique passar por cima dos meus aliados mortos! Eu juro! Vou derrotar Siegfried! Aaaaaah! Quando o espírito da luta toma meu corpo, o dragão nas minhas costas sobe aos céus! Agora, vai enfrentar o ataque mais poderoso do dragão! Cólera do dragão! Cólera do dragão! Eia! O quê? Nem o cólera do dragão surtiu efeito? Espera, esse nome, Siegfried... De acordo com a lenda, depois de matar um dragão, ele se banhou no seu sangue e então ficou imortal. Será que esse Siegfried tem a mesma imortalidade? Como poderemos vencer? Agora é minha vez! Tá pronto? Eu vou usar todo o meu poder pra esmagar você! Você acha mesmo que pode me derrotar? Lutem! Vem da mão! Olá, do dragão! Isso não é nada! Olá, do dragão! Inútil! Acho que não! Inútil! Dragão! Voa à toa! Olá, do dragão! Você é meu! Ah! Ah! Acho que não! Agora você vai enfrentar a fúria do dragão! Espada Jodim! Isso não é nada. Espada Jodim! Moleza. Locaute! Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo. Uma mancha no nome dos dragões. Não consigo nem arranhá-lo. Será que não existe nenhuma chance de vencer? Uma voz está falando diretamente com meu cosmo. Mestre ancião, é você? A espada de dois gumes? Mas é claro. Lembro de quando me contou sobre ela. E que ela pode ser a arma mais forte de todas. Mas pode terminar ferindo quem a usa. Então, em outras palavras, o que faz dela a melhor, também é seu ponto fraco. Não acredito. Como pode levantar novamente depois de um ataque desses? Eu não posso perder. Graças ao Mestre Ancião, eu tenho esperança. Uma pequena chance de derrotá-lo. Você acha mesmo que pode me derrotar? Pois bem. Se é o que você acha, vamos testar isso. Tome isto! Vendaval do dragão! Lá está. Cólera do dragão! Shiryu? Como você descobriu? Shiryu? Seiya. Você se lembra da primeira vez que lutamos? Durante nossa batalha, você viu a pequena abertura que sou forçado a expor ao lançar o Cólera do Dragão. O único ponto fraco no Cólera do Dragão. Aquele que o Mestre Ancião me avisou. Não me diga que o Siegfried tem o mesmo ponto fraco. Shiryu, eu lembro que você me disse sobre uma lenda. É verdade. De acordo com a lenda, Siegfried se banhou no sangue do dragão e se tornou imortal. Porém, uma folha ficou presa em suas costas e deixou essa parte mortal. Foi o ataque nesse ponto que levou a sua derrota. Esse ponto fraco também deve existir em Siegfried mesmo depois de voltar como o guerreiro deus. Assim como quando usa o Cólera do Dragão para concentrar toda a energia em seu punho direito. Ele abaixa o esquerdo por um instante e deixa seu coração exposto. É rápido e é um espaço muito pequeno. Não é maior do que uma pequena folha. Impressionante, Shiryu. Mas, Pegasus, preste muita atenção. Sei que meu punho desce por um instante ao usar meu ataque mais forte. Mas se essa abertura dura um milésimo de segundo no Shiryu, em mim ela dura mil vezes menos. Você acha mesmo que vai acertar meu coração nessa fração de tempo impossível? Pode até ser uma fração de tempo impossível. Mas apostarei em minha vida nesse momento. É hora de levar ao máximo. Esse é meu cosmo! Você acha mesmo que pode me derrotar? Lutem! Meteoro! Devega azul! Inútil! Não vou me segurar! Inútil! Cometa! Devega azul! Droga! Cometa! Devega azul! Cosmo! Cosmo! Acenda! Cometa! Devega azul! Agora acabou! Vencedor! Quer dizer então que meu cosmo era mais poderoso que o seu? Nada mal, né? Vendaval do dragão! Vendaval do dragão! Veja! Lá está! Meteoro! De pegasu! O que? Eu bloqueei todos os meteoros de pegasu! Mais um acabou acabou acertando minha armadura! Ceia! Saiba que... Você é... A minha última esperança! Atena! Ceia! Pegue o que resta do meu cosmo! Eu quero que use o que resta de minha vida! Eu dou a você a última faísca... Da minha vida! Vá em frente, Ceia! Eu ouço... As vozes de todos... Vibrando com o meu cosmo! Pegasus! Por que ainda luta? Que cosmo é esse? Não é só o cosmo do Pegasus! Sinto de Shiryu, dos demais cavaleiros e até mesmo de Atena! Será esse o poder daqueles que acreditam ser a justiça? Ou será prova de que eles são realmente a justiça? Por que está hesitando, Siegfried? Acabe com eles! Não está ouvindo? Siegfried! Por acaso os ataques desses covardes o transformaram em um também? Então eu mesma terei que acabar com eles! Senhorita Hilda, não suje suas mãos! Eu quero testar a minha verdadeira força e ver de qual lado está a justiça! Atena! Tenho que salvar Atena! Se eu atacar novamente, você vai morrer! Está pronto para isso? Isto vai acabar com tudo! Este é o fim, Pegasus! Eu sou... A última esperança de todos! Pelo bem de Atena! Preciso de toda a força! Cosmo! Eleve-se ao infinito! Vendaval do Dragão! Meteoro! De Pegasus! Hã? O quê? O meteoro de Pegasus está empurrando meu punho? Ceia! Causou um Big Bang! Consegui! Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau!